Música Muito bom dia pra você, a gente começa essa segunda edição do Redação Final nesse ano de 2024 com novidades aqui na TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Bom, um dos últimos pontos, é o que a gente vai começar o programa, um dos últimos pontos da sessão ordinária foi a ordem do dia, matérias aprovadas pelos deputados estaduais sumatogrossenses. E eu já começo falando do primeiro item da pauta de hoje, que é o projeto de lei de número 262. Ele foi apresentado no ano passado, ele foi discutido, votado e aprovado em discussão única. A autoria é do deputado Zé Teixeira, do PSDB, que denomina como Gilberto Carlino o Centro Reservatório de Tratamento de Água lá no município de Rio Brilhante. Esse centro reservatório que pertence a Sane Sul, que é uma empresa pública que pertence ao estado de Mato Grosso do Sul e que é responsável pelo saneamento na maioria dos municípios aqui do nosso estado. O Gilberto Carlino, só vamos voltar um pouquinho ainda nessa tela, o Gilberto Carlino, ele foi morador lá da cidade de Rio Brilhante, por muito tempo ele atuou na Sane Sul, inclusive na justificativa o deputado Zé Teixeira até fala que ele era conhecido como Gilberto da Sane Sul, de tanto que ele ficou conhecido na cidade e no seu trabalho dentro da empresa pública, inclusive foi reconhecido pela própria Sane Sul como funcionário modelo da empresa. Então, matéria que foi discutida, votada e aprovada e vai ser publicada no Diário Oficial, no Diário Oficial, aliás, vai a sanção do governador Eduardo Rido. Agora sim, vamos para o segundo item da pauta de hoje, é o projeto de lei de número 307, matéria que foi discutida, votada e aprovada em primeira discussão. A autoria é o deputado Pedro Cianeto, do PSD. Bom, quem que não recebe ligações no celular daqueles robôs fazendo várias ofertas de promoções, de planos, de operadoras, né? É uma situação que está muito presente no nosso dia a dia. Então, qual que é a intenção do deputado Pedro Cianeto nessa matéria que foi aprovada hoje em primeira discussão? Proibir as ligações de telemarketing por robôs ou programas automatizados, que é quando a gente até responde o alô, mas há uma mensagem pré-gravada e o robô continua lá com a sua mensagem. Então, essa matéria aprovada, a constitucionalidade, proibindo esse tipo de ação de telemarketing aqui no nosso estado. Então, fica proibida a venda ou a oferta de produtos e serviços por meio dessa ferramenta aqui, por meio desses robôs, e a venda, se a lei for, caso ela seja aprovada e sancionada, e essa venda for efetuada dessa maneira aqui, a venda, inicialmente, vai ser considerada nula e, considerada nula, a empresa vai ser multada em 30 ofermes e essa multa aqui vai ser direcionada para o nosso FEDIC, que é o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor. Além desses dois projetos de lei discutidos, votados e aprovados hoje, os deputados, durante a ordem do dia, também analisaram um requerimento, 19 indicações e duas moções de congratulação. Essa foi a ordem do dia da sessão dessa quarta-feira, 7 de fevereiro, aqui na Assembleia Legislativa. Bom, e no comecinho da sessão de hoje, a deputada Lia Nogueira, do PSTB, ela apresentou um projeto de lei que começa a tramitar aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, vai para a análise inicial, então, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que amplia a isenção de PVA, que já existe uma previsão para pessoas com deficiência, e essa proposta, então, da deputada Lia Nogueira amplia esse desconto para autistas e também para as pessoas que dão suporte no dia a dia para as pessoas com deficiência. Vale destacar, Nobres, que não se trata de uma isenção. Nós estamos falando de uma redução do IPVA, né, que vai facilitar para aquelas pessoas que são as cuidadoras, são as responsáveis pelas pessoas com deficiência. Eu sou mãe de um autista, sei que nós temos aqui deputados que também têm filhos com deficiência e a gente sabe que por mais que a vida tente, de alguma forma, incluí-los, inseri-los, é muito difícil para um autista, deputado Renato Câmara, ele tirar uma CNH e, com isso, ele ser o titular, de fato, de um veículo automotor. Então, isso aqui, de alguma forma, vai facilitar, porque quem faz esse transporte, quem leva num psicólogo, num fonoaudiólogo, normalmente são as mães. E, com isso, vai facilitar e muito, e eu tenho certeza que o governador sensível a essa questão vai abraçar essa ideia. E não é uma questão de abrir mão de receita pública, muito pelo contrário. É uma forma de que o Estado possa abraçar essas mães e, com isso, essas pessoas com deficiência, elas vão ter a titularidade desses veículos e, por consequência disso, as mães e os cuidadores terão, portanto, esse abate, vamos dizer assim, essa quebra do IPVA de 60%. Bom, como eu falei, essa matéria passa inicialmente para a análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A CCJR, bem como todas as outras comissões aqui da casa, elas ainda precisam da definição dos blocos e bancadas para que seja feito o cálculo de quantas vagas cada grupo formado aqui dentro da LEMES tem direito de ocupar. Mas como que esse cálculo é feito? Como que os blocos, as bancadas, essas negociações que acontecem entre os deputados estaduais garantem as vagas nas comissões? A gente preparou uma tela aqui que explica um pouquinho como que acontece essa composição aqui na LEMES. Olha só, cada comissão, prevê o nosso regimento interno, ela possui cinco titulares e cinco suplentes. O que diz o nosso regimento interno? Que a gente deve pegar a quantidade de cadeiras que existe dentro da Assembleia Legislativa, no caso, 24 cadeiras, e dividir pela quantidade de vagas iniciais, que são essas cinco titulares. Então, temos 24 dividindo por 5, temos um coeficiente de 4,8. Pegamos esse coeficiente que o nosso regimento interno prevê e nós dividimos, então, pela quantidade de membros de uma bancada ou de um bloco partidário e dividimos por esse 4,8. Por exemplo, ontem aqui no Redação Final, nós já trouxemos que o G10 foi anunciado com 10 membros. Então, temos 10, a quantidade de membros do bloco, dividido por esse coeficiente aqui que o regimento interno explica, como a gente tem que calcular, 4,8, que então dá um resultado de 2,08. O regimento diz que a gente despreza esse 0,8, consideramos o 2. Então, no caso do G10, ele tem vaga garantida, duas vagas, aliás, garantidas como titular e mais duas como suplente em cada comissão permanente ou temporária aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. As outras comissões dependem muito de quantas vagas ou da bancada de um partido. Por exemplo, ano passado, o PT se comportou como bancada, três titulares. Aí é feito o cálculo. Ficando o número inteiro, se desconsidera o resto, é a vaga que o partido ou bancada tem direito. Caso ocorra de sobrar vagas nas comissões, porque os outros blocos, numa situação hipotética, não ocuparam todas as cinco titulares e cinco suplentes, porque é reflexo, né? Se um bloco tem duas titulares, automaticamente tem duas suplentes, as vagas residuais são definidas, então, para os partidos que não conseguiram o coeficiente superior a um nesse cálculo que é previsto pelo nosso regimento interno. Então, é mais ou menos essa a maneira com que as comissões são compostas aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e a presidência segue ainda aguardando a definição dos próximos blocos e bancadas. Bom, mudando de assunto aqui no Redação Final, vamos falar de um debate, um dos primeiros debates que aconteceu hoje aqui na sessão ordinária, que foi uma avaliação inicialmente puxada pelo deputado Pedro Kemp sobre o primeiro ano do governo Lula. O assunto, claro, rendeu durante a sessão do dia. Eu estive vendo aí na imprensa e também nas redes sociais algumas pessoas criticando o governo por ter fechado o ano de 2023 com um déficit na ordem de 230 bilhões de reais. Acontece que as pessoas que divulgam essas informações e fazem críticas ao governo por conta desse déficit não explicam o porquê desses valores tão elevados. E eu queria dizer aqui que desses 230 bilhões de déficit do ano passado, o governo do presidente Lula quitou dívidas deixadas pelo governo anterior. 66 bilhões de déficit no orçamento de 2022, deixado pelo então presidente Bolsonaro. Nome difícil de pronunciar. 90 bilhões de precatórios não pagos pelo governo anterior. 90 bilhões de precatórios não pagos. 20 bilhões de compensação para os estados pela redução do ICMS em 2022. 20 bilhões. 50 bilhões de aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais sem orçamento. Todos nós sabemos que o ex-presidente Bolsonaro elevou o chamado Auxílio Brasil num período pré-eleitoral e durante as eleições aumentando o número de beneficiários. Foi a maior compra de votos com dinheiro público que se viu na história do Brasil. Isso representou um déficit de 50 bilhões com esse programa que não tinha orçamento previsto. Importante lembrar isso, não tinha orçamento previsto. E também o governo Lula quitou uma dívida de 4 bilhões e 600 milhões com a ONU e outras instituições financeiras. Aqui está a explicação do porquê desse déficit que nós tivemos no ano de 2023. Vendo V. Exª dar esse tipo de explicação, aqui na questão do ICMS, onde possibilita o desenvolvimento dos estados e mais qualidade de vida para as pessoas que deixam de recolher impostos, que o PT se arvora no direito de falar, que só ele que pensa nisso. E nesse aumento aqui do Auxílio Brasil, que ajudou muitas, muitas, muitas famílias. V. Exª acha que só o PT tem esse olhar para a sociedade, para os mais carentes. E quando uma pessoa que tem esse compromisso também faz isso, V. Exª trata isso como uma compra de votos. Nós vamos ficar aqui esse ano, mais o outro, mais o outro, fazendo oposição crítica e ferrenha a esse governo que mente todos os dias para a população do Brasil. E nós, deputado Pelicamp, nós vamos ganhar a eleição novamente em 2026, porque o governo do senhor representa a mentira. Agora eu pergunto a V. Exª. Eu quero ver esse ano. Esse ano, as pessoas que tinham poder de compra do setor que sustenta esse país de pé, que é o agronegócio, a soja de 200 é 100, o milho de piovento é 40, o boi de 300 é 200, a conta não fecha porque não choveu, vai colher 25, 30 sacos de soja por hectare, isso não paga o custo. Eu quero ver a economia o ano que vem, porque o setor prejudicado é o setor do agronegócio que sustenta esse país. E nós ainda vivemos com uma insegurança jurídica no campo fantástica que só existe no Brasil. É o único país que é obrigado a comprar 100% e usar 20. É o único país que é obrigado a comprar 100% e usar 50. E se não usar, vai preso. É o único país que aqui no Centro-Oeste o cara vem e abriu não sei quantos mil hectares de cerrado. Abriu. Quem tem mil hectares de cerrado e não abriu nenhum, ele tem direito de abrir 80 por lei. Então ninguém fala isso. Eu mandei para muita gente, acho que mandei até para o meu amigo querido, Zé Teixeira, matéria de uma mídia internacional. Elite brasileira do agro enriquece sem pagar imposto. Os produtores rurais são a atividade que obteve o maior nível de isenção entre os declarantes de imposto de renda nos últimos anos. E o povo está aplaudindo ali atrás. Só em 2022, no último ano do maldito governo, mais de 100 bilhões da elite rural ficou fora da cobrança de imposto de renda. Foram 460 mil pessoas que declararam possuir uma ocupação principal à produção da agropecuária e conseguiram, em média, 69,3% de suas rendas ficassem isentas. É exatamente por isso que eles odeiam o PT. Eu também quero ver a economia o ano que vem. Porque a economia no governo Lula, já o ano passado, começou a dar sinais de crescimento. Começou a dar sinais de crescimento. E era isso que eu queria colocar aqui. O primeiro ano do governo Lula não foi só para arrumar casa. Foi também para trazer de volta programas sociais que melhoram a vida do povo. Quanto que era a gasolina no governo Bolsonaro? Oito reais. Quanto que é agora? R$ 5,00, R$ 5,20, R$ 5,30. Quanto que era o desemprego no governo Bolsonaro? 13%? Hoje, 7%? Caiu o desemprego? A inflação está controlada? Aumentou o rendimento da população? Bom, e um outro assunto também debatido hoje na sessão, durante o grande expediente, foi o impacto da escassez de chuva, né? É um cenário que a gente vem acompanhando. Não é só um problema de Mato Grosso do Sul, mas um problema de todo o Brasil. Essa escassez de chuva que, inevitavelmente, impacta as várias cadeias produtivas. E esse assunto hoje foi trazido pelo deputado Júnior Mock para falar justamente sobre isso. De que maneira a escassez de chuva pode impactar inicialmente a produção do campo sul-mato-grossense e, no segundo momento, todo um setor, toda uma cadeia produtiva, e todos os vários setores de serviços também aqui em Mato Grosso do Sul. Qualquer um de nós que hoje percorre o Mato Grosso do Sul vai encontrar uma situação extremamente delicada, preocupante. O Estado de Mato Grosso do Sul tem como sua base da atividade econômica a atividade agropecuária. Nós produzimos cerca de 15 milhões de toneladas de soja. Outros tantos milhões de toneladas de milho. Nós abatemos diariamente cerca de 30 mil cabeças de gado. O que dá um total, no ano, de cerca de 9 a 10 milhões de cabeças de gado ao longo do ano. Por que eu estou fazendo esse cálculo aqui? Dizer para os senhores, a realidade hoje, nesse momento do Estado, é a seguinte. Nós teremos, segundo os cálculos, agora, para a safra que se inicia, uma queda de, no mínimo, 15% na produção. E isso, a queda mínima na produção. E isso significa, para o Estado de Mato Grosso do Sul, algo em torno, ao longo do ano, considerando a queda na produção, mais a diferença do preço pago pela saca, que o ano passado era comercializado a 180 reais, agora, 90 reais essa semana, isso significa cerca de menos 3 bilhões que vão circular na economia do Estado, de recursos que serão circulados na nossa economia. Se considerarmos, se considerarmos, os 9 a 10 milhões de cabeças abatidas e a diminuição do preço de 300 para 200 a arroba, são mais 2 bilhões a 2,5 bilhões. Isso significa cerca de mais de 5 milhões que serão retirados da economia e da circulação desse dinheiro. dinheiro que vai na aquisição de máquinas, que vai para abastecer o posto, que vai comprar no pequeno comerciante, que vai gerar o emprego, que vai gerar renda para a população. Esse é um fato real. Pode ir em qualquer dos nossos municípios, encontrar com o produtor e conversar. Os senhores verão esse ano um número recorde de pedidos de recuperação judicial de produtores rurais e de empresas que atuam na área. O nosso Estado, quer nós queiramos ou não, independente do discurso ideológico, ele é um Estado cuja base da economia está no setor primário. E o setor primário indo mal, a economia vai mal. 90% desse povo que está plantando não são os produtores, não são os proprietários, e sim arrendatário, que paga a renda. Então esse ano ele não vai conseguir pagar a renda, ele vai ficar aí na de frente, ele vai pegar e sair da terra. E se ele vai renegociar o banco, eu não sei se vai renegociar, porque ele tem pouca garantia, porque ele é arrendatário. Eu estou vendo vários e vários e vários arrendatários, não é na região que eu estou dizendo, na região de Terra Melhor, que é a região de Carapó, região de Cidrolândia, Maracajú, que é o maior produtor de soja do Mato Grosso do Sul, entregando arrendamento. Porque com a euforia do valor e com a tecnologia avançada, que não precisa de derrubar mato para poder plantar soja, porque hoje você faz o perfil de soja e tal, você triplica a produção por hectare. Tem muita gente lá na região pagando 50 sacos de soja por alquer de renda. E ele não vai colher nem para pagar os 50 sacos, ele já vai ficar devendo a renda e mais o financiamento. Então, na minha visão, os arrendatários, nesse momento sombrio que eles estão passando, vai ficar excluído do setor de produção, do meu ponto de vista. É uma situação complicada, né? Ainda há se acompanhar como vai ser o desenrolar desses impactos na nossa economia. Bom, vamos falar agora 11 horas e 31 minutos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, nós falamos até... Ontem aqui no redação final, ele falou, reforçou o convite aos deputados estaduais, convite também estendido, na verdade, a todo o poder legislativo pelo governador Eduardo Hiddle, porque uma nova indústria está se instalando em Mato Grosso do Sul, os deputados estaduais estão convidados em investimento bilionário no município de Cidrolândia, e o presidente Gerson Claro voltou a falar sobre esse assunto. Na sexta-feira, nós vamos estar em Cidrolândia, deputado Caravina. A Impasa vai anunciar... A primeira etapa da empresa era 1,2 bilhões. Na sexta-feira, eles anunciam a segunda etapa, que vai para 2,5 bilhões e mais 500 milhões com maior estoque regulador de milho. Só a Impasa, segundo as contas dele, deputado Pedro Ocian, cada saco de milho exportado deixa para o Mato Grosso do Sul, cada saco não, tem lá uma tonelada, 12 reais. Cada tonelada de milho que fica no Mato Grosso do Sul e é o que eles vão fazer, gera 350 reais, além do emprego, além dos outros benefícios do Mato Grosso do Sul. Então, eu quero continuar, eu é otimista e acho que os números do Mato Grosso do Sul que vem há mais de 5, 6 anos crescendo a nível China, e foi assim ano passado, acredito que o otimismo vai vencer e o Mato Grosso do Sul vai crescer mais que o Brasil de novo em 2024. Bom, e uma última informação, com a rejeição pelo Tribunal Superior Eleitoral de um recurso impetrado pelo partido do deputado Rafael Tavares, logo depois dessa fala, aliás, um pouquinho antes de encerrar a sessão, o presidente Gerson Claro falou que a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo Sul-Mato Grossense, ele ainda não foi notificado pela Justiça Eleitoral sobre a decisão desse poder sobre a vaga do deputado Rafael Tavares. Essa mesa até, em razão de tantos questionamentos e aí vira até especulação, até o momento, isso oficialmente, muita pergunta sobre julgamento do TSE ontem, até o momento a Assembleia Legislativa não recebeu nenhum comunicado, nenhuma decisão, e não vamos nos pronunciar antes que haja algo oficial na casa. Vale para qualquer tipo de processo. A gente não faz manifestação por especulação. Nós trabalhamos dentro daquilo que é extrema legalidade. Assim que for oficiado ou que for notificada, esta mesa, esta casa, haverá de se manifestar dentro dos ditames da lei. Bom, e essa foi a edição de hoje do Redação Final, ao vivo, direto do Estúdio Arirrigo, aqui na sede do Poder Legislativo, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Lembrando que você pode rever e rever o nosso programa lá pelo nosso canal do YouTube, é o Assembleia Legislativa de MS, é só procurar e também rever as sessões plenárias e toda a produção aqui da TV Assembleia. Outras notícias também no nosso site, o www.al.ms.gov.br. A gente volta amanhã, logo após a sessão plenária. Até mais.